bem pessoal aqui a gente tem um Mac Core i7 quarta geração completo com 16gb de memória DDR3L HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, aparelho tem tudo eu vou estar mostrando ele aqui para vocês os alto-falante da Yamaha que é muito alto então sem mais delongas vamos lá começar o vídeo primeiramente eu vou colocar aqui um DVD vou tirar a fonte testar na bateria lembrando que a bateria não tem como dar garantia nem tempo de autonomia uma vez produto é usado e é vendido com a bateria funcionando então dê uma olhadinha no vídeo deu para escutar o som aí então aqui a gente tem o Windows 10 Home o processador é um Intel Core i7 4700MQ quarta geração 2.40 com turbo boss 16gb de memória DDR3L sistema 64 bits ele tem um SSD MSAT de 256gb mais um HD de 1TB mais gravador de blu-ray você sabia que o SSD ele veio para substituir o HD de disco é isso mesmo não é opção é substituição tem ideia o que ele é capaz de fazer no seu computador então se você quiser conhecer aprender até se surpreender você continue assistindo o vídeo caso já conheça avance o vídeo um minuto bem pessoal vamos lá para o vídeo de inicialização da máquina com SSD para vocês acho que já está até inicializando começou agora para vocês terem ideia o que que um SSD é capaz de fazer na máquina lembrando que ele veio para substituir o HD de disco que já está aí há mais de 60 anos no mercado e graças a Deus já está com os vários dias contados porque o SSD isso aqui ó a máquina já ligou e já tá pronto para poder usar onde está a mágica disso é mágica aqui é um HD de disco há muitas partes mecânica tá por isso a sua lentidão e aqui é um SSD imagina como se fosse um pendrive grande tá mas o que tá nessa máquina é esse aqui é um mini SSD o SSD ele não tem partes móveis não esquenta não faz barulho gasta muito pouco energia e é no mínimo 10 vezes mais rápido com HD de disco a única desvantagem do SSD por ele ser uma coisa nova ele é um pouco mais caro que o HD de disco e esse aqui também um pouco mais caro que esse é um pouco mais mas como vocês viram ali no vídeo vale muito a pena bem pessoal vamos lá continuar todos os drives estão instalados o gerenciador tudo funcionando normal além do idioma português tem mais três idiomas instalado para troca imediato espanhol inglês e japonês aqui é um resumo dos hardwares da da máquina e tem câmera embutida e microfone tudo funcionando normal e aqui a bateria dele também funcionando normal tem wi-fi tem Bluetooth e agora vamos testar a internet então quer dizer propaganda né vamos lá começar só propaganda e daqui a pouco Zezinho reclama e a minha metade e a propaganda só propaganda é bem alta e aqui agora vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês a parte interna dele tá bem conservando por isso que eu sempre peço para os clientes dá uma olhadinha no vídeo diferentemente de foto aqui eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho então tem nada que eu possa estar destacando aqui se tiver marca de uso tudo testado tudo funcionando na parte externa tem algumas marquinhas de uso tá lá nada que afeta o desempenho depende do ângulo também então tá aqui a parte externa dele tá vendo e agora vamos dar uma olhadinha o que que ele tem aqui e aqui a gente tem gravador de dvd gravador de blu-ray usb 3.0 fone de ouvido analógico né o volume é leitor de cartão de memória fone de ouvido ali era ajuste do volume analógico gomei usb 3.0 entrada de fonte é só tem 3.0 tá aqui a descrição do aparelho eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo se você gostou do aparelho entre em contato você vai procurando outros notebooks de uma olhadinha aí no meu canal aproveita se inscreva no canal assim você não perde nenhum produto que esteja publicando acompanha em tempo real é notificado toda vez que eu fizer novas explicações e claro participa das promoções como essa daqui ó sabia que só aqui você pode estar ganhando um hd portátil na compra do aparelho é isso mesmo é bem simples fácil é só mandar um print confirmante a escrita aí no meu canal que no vídeo não esqueça de mandar o print senão eu esqueço de mandar hd esse mês tem a promoção cada valor de um aparelho é um tamanho específico a única coisa que hd de 1 tera acabou só vai ter 750 para baixo tá certo então é isso qualquer dúvida tô deixando o link da promoção aí na descrição de uma olhadinha só entrar em contato obrigado por enquanto uma boa noite fica com deus e até mais